De volta com mais Papo em Dia pra vocês, era pra Arara apresentar, entendeu? Ó, quem vem de fora vem chegando agora, mexe a barriguinha, sem vergonha, entra, viu ela dançando, não quer dançar agora porque gente, tá passando vergonha, pode pegar? Pode, pode passar. Ela baixou a cabeça, mas aí eu subi, vai Arara, baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa a cabeça, não vou não. Fica com medo. Aí eu tô, gente, ela vai picar, né? Nossa, ela tá, pô lá no teu braço. Hã? Pô lá no teu braço, mocinha. Vitória, dá o pé. Marcos Paulo, animais exóticos. E se ela me picar? Não vai picar não. Pera aí. Dá o pé. Dá o pé. Oi, amiga. Tira foto, gente, tira foto. Oi, tudo bem? Você quer dançar? Quer café? Quer café? Quer café? Como eu sei que ela tá achando bom, tá achando ruim, o olho? Viu como eu sei? Fala alguma coisa pra ela falar aí, pra fazer. Ah, ela vai achar... Que linda, né, gente? Ela vai se estressar, não vai falar agora assim, ó. Tem que adaptar ela no ambiente, né? Você viu que ela já deu risada, dançou um pouquinho. Riu? Fazendo eu passar vergonha, né? Ó. Tá bom, né, gente? Já tá bonito de ver. Santo, não rir não, porque você vai pegar na cobra. Ela quer dançar de qualquer jeito, ó, gente. Quanto tempo ela tem? 18 anos, essa. Arara. Arara. Vitória. Vitória. A gente é pesada, eu tô aqui, ó. Toma. Dá o pé. Dá o pé, Loura. Dá o pé, dá beijo. Uma coisa, como faz pra ter uma arara legalmente, falando? Hoje tem lojas em São Paulo e criadores comercial que vendem aves legalizadas, tudo certinho, pelo Ibama. Tá. Se quiser procurar a gente na rede social, a gente tem lá pra vender, indicar também. Ela quer dançar, gente. Quer, ela quer. Não é? Arara é dançarina. Quer porque quer se mexer. É, Vitória. Bota a Vitória aqui, vamos. Vamos conhecer as outras amigas. E a gente tem que fingir plenitude, né? Você tá vendo como é a vida. Tu não vai comer a barata, hein, Vitória? Você quer uma barata. Você quer barata de mandagascar? Barata de mandagascar. Não é qualquer barata, entendeu? É barata de mandagascar. De que ela se alimenta? Frutas e ração de gato. Ração de gato? Ração de gato. Que interessante. É. É uma das maiores baratas do mundo. Maior é barata do mundo, tá? Ela ainda não tá adulta. Ela é bonita, né? Ah, ela não tá adulta? Não, ela fica um pouco maior. Quem vai pegar a barata? Santos, você escolhe. Ou barata ou cobra. Você que sabe. Qual que é? Então vem. Lógico, gente. Quer mostrar aqui. E aí você vende a barata também? Temos lá na loja, temos. Barata de mandagascar. O que mais você tem além de barata? Macaco, cavalo, pônei. Tudo. Tem tudo. Mas podia trazer um cavalo adestrado aqui, um burro adestrado. Tem um burro suspiro lindo. Pônei. É, o cavalo entrando aqui, ó. Eu ia me amarrar. Bom dia. Vem cá, Santos. Ele vai dar uma... Cadê o microfone? Olha, Santos. Você quer macho ou fêmea? Você quer macho ou fêmea? A fêmea é... É perigoso, hein? Não. Tudo mansinho. Não faz nada, né? Aí caiu o ponto. Isso. Qual a sensação de pegar a barata? Nenhuma, né? Nenhuma. Ah, ele não tem medo? Eu quero alguém que tenha medo da barata. Laysa? Quer pegar na barata, Laysa? Tá com medo? Não faz nada, tadinha. A defesa dela é só um som, que ela faz um barulhinho. Faz um barulhinho? Ela faz um... Deixa eu ver se a coisa a gente consegue pegar. Vamos ver se ela vai fazer. Ai, fez. Tá ouvindo, gente? Vocês ouviram? Não, ela tá do... Vocês ouviram? A defesa dela é só isso. Tadinha. Bichinha. Esse é o macho, tá? O macho tem chifrinho. Como você... Ah, o macho tem chifre. E a fêmea não tem. Acho digno. Acho digno o macho ter chifre, a fêmea não. A fêmea não tem. O machinho tem. Bem feito, viu, macho? Ai, meu Deus. Pode colocar aqui, velho. Chegou a hora, não vai não. Tá achando que eu vou sozinha? Tá bem aí, né, Vitória? Chegou a hora, então, da cobra. Qual o nome dela? Essa é uma... Píton? Não, senhor. Você que vai primeiro. Como chama? Essa aqui é uma Píton. Ela é uma filhote ainda. Ela fica uns 3 metros a 3 metros. Tem veneno? Não, não tem. O Ibama não permite a gente ter cobra peçoenta. Tá. Então, ela não tem veneno. Você vai pôr o pescoço, né? Pra dar aquela emoção, né? Vem, Ricardão, mostra isso. O que foi esse pulinho? Não, um pulinho? É. Nosso diretor de estúdio. Tá vendo que ninguém tá livre. Ela tá... Não, não vem não, amiga. Fica aí nele. Fica aí nele. E como a gente sabe que ela tá achando bom? Ah, ela tá normal. Tá normal? Tá bem legal. Tá. E ela fica o tempo todo com essa linguinha pra fora por quê? Pra ela poder cheirar, né? Tá te cheirando? Deixa eu ver se tomou banho hoje. Tá cheiroso. Caraca, gente. Mostra. Ai, nada, Sam. Tá de boa? É geladinha. É geladinha, não é? Agora é ela, né? Ela tem que... Ela é geladinha lisa. Peraí, peraí. Deixa eu ver aí, restabelecer aqui. Bem lisa. Droga. O Santos já colocou, por que eu tenho que colocar? Ai. Não, eu pedi nada. Peraí, tá? Minha mão tá suando. Ela não vai sentir que eu tô nervosa? Tira a foto logo, hein, Liza. É rapidinho, tá, moço? Ela aqui, enrolou no meu braço? Ela enrolou no meu braço? É, tá segurando. Tá segurando. Normal, pode ter chegadinho. Tira a foto, Lena. Ai, que mentirosa. Ela tá me focando, assim mesmo. Não pode gritar? Pode, não tem isso. Pode tirar, moço. Fica tranquila. Já senti, já senti. Tira. Pode tirar. Até a Vitória tava dando risco. Vitória, não ri de mim, Vitória. Quem mais? Agora. E ó, legal falar também. Ah, fala. A ave, pra identificar, ela é anilhada. O que significa ela ser anilhada? Ela tem nota fiscal, licença do Ibama pra poder ter. E cobra, como a gente não tem como pôr uma anilha, ela é microchipada. Então, eu trouxe um leitor de chip pra mostrar que ela tem um chip que é cadastrado no Ibama. Sim. Eu acho legal falar isso. Pessoal vê que é uma cobra legalizada. Ó, com você, ela não bota muito a língua pra fora. Eu quero mais uma aqui pra participar. Quem se habilita por livre e espontânea pressão? Quer vir? Posso fazer uma coisa? Vem ali. Deve, faz. Pra alimentar ela. Porque ela é pequenininha, o quê? Camundongo. Ela já come rato, né? A cabeça dela... Ela come rato. E se tiver com fome, o ser humano. Ah, então eu vou tentar provar. Mas ela tá com fome, não, né? Não tá com fome, não. Ela... Toma um cafezão. Delata, né? Cartilagem, a boca dela. Então, ela... Quatro vezes esse tamanho. Então, pode ser um ratinho maior. Então, ela... Quatro vezes a boca dela. É. Qual que você quer? A cobra, né? A cobra, a cobra. Sério, você tá aí meio barata? A barata tá muito gigante ali. Ele vai dar uma secortada. Ah, eu acho que ela tinha que pegar a barata, né? Porque o legal é quando a pessoa... Gente, se ela tem fobia... Não, eu tenho fobia. Ela tem fobia, ela vai ficar louca aqui. Imagina o programa ao vivo, não dá pra voltar não, né, Kuki? Eu tenho três filhos pra poder cuidar. Eu preciso ir pra casa. Ó, vai apresentando aí, ó. Você vai ser meu mascote. Fala a próxima pauta. Aí, aí. Vem. Você prefere a cobra? Eu prefiro, me ajuda aí. Pera aí, vai. Bonita pra gente tirar foto, vai. Ai, socorro. Deixa eu ver a mão. Tá igual a minha, ó. Quem vem de fora vem chegando agora. Já tirou? Ela tá com a língua na barriga. Ai, socorro. Tá bonita de ver, vai. Sem vergonha, entre. Ai, nossa, ficou com a mão. Lemora que chegou ali, babá. Ó, ela tá perdendo meu pescoço, hein? Ó, desafio. Tem que dançar com a cobra, vai. Tá com a cobra, vai lá. Lemora que chegou a hora pra dançar... Ela tá sumindo. Ai, de fora vem chegando agora. Deixa eu ver. Mexe a barriga. Seu vergonha. Tá bonito, vai. Desculpa. Não lemora que chegou a hora pra dançar do ventre. Vai, olha, lindo. Tá bom, aí, ó. Ah, não tem mais. Não mexe muito assim, não, gente. Pode mexer assim, não? Se você quer vir, não. Não, né? Pode sentar lá, tá? Fica tranquila. Quais os outros animais exóticos que você tem? Eu sei. Você quer sair, Santos? Posso sair? Pode, vai. Quer pegar a arara? Não, pode ir, vai. Vai, microfone. Dá licença, tá? Meu material de trabalho, eu vou pegar. Tenho bastante coisa. Tenho largatos, tenho lhama, opaca, cutia. Tudo. Tenho bastante animais. Quem quer pegar a gente na cobra? Vocês estão aí com medo. Quer vir? Ter coragem? O quê? Dona Carmen, topa? Dona Carmen, topa tudo também, gente. Eu nunca vi essa senhora destemida. Vem chegando, dona Carmen. Dona Carmen, nossa dançarina oficial. Achei que a senhora não ia aceitar isso, não. Achei que a senhora não ia aceitar pegar na cobra. Tá, tá. Fica bem? Sim, se eu desmaia, você me socorre. Se eu desmaia, você me socorre. Vamos. Ó, pertinho aqui. Tá cheio de homem aí, né? Tá cheio. Você tira rápido. Tira rápido. Ai, ela tá enrolando nela, é assim mesmo? Assim mesmo. Bonita, tira a foto, gente. O bom dá de colocar a cobra aqui, ó, pra tirar a foto. E ela sorrindo. Desaforada. Olha que bonito. Eu não tenho... Tá me importando. É, ela... Por que que ela vai enrolando na gente? É que ela tem que apoiar, né? Ela tem que apoiar pra não cair. Pra não cair. Quer tirar, né? Quer tirar. Quer tirar, né, dona Carmen? Não, não, tá bom, tá tudo bem. Tá tudo bem? Ai, me dá também um negocinho assim. Gostoso, viu? É um cachorro... É gostoso? Gostoso. Gostoso. Tá tranquilo, então. Eu só não tenho medo de taturana. Taturana? Cadê a taturana? Pega a taturana lá pra gente ver. Ó, fala pertinho da boca. Eu só fazia a taturana aqui, eu tô lá na minha casa. Quer a baratinha? Já peguei. É? É. Só faltava pegar. Peguei a arara. Você pegou a arara também? Sim. Só faltava a cobra. A cobra. Pegou na cobra. Dona Carmen, pegou na cobra. E aí, tá aí, ó, a barradona. Mais corajosa que eu tava vendo só. Eu fico com agonia. Só mesmo eu falo, taturana, taturana sim. Mas do contrário... Pode tirar, gente, vai. Cadê? Vamos chamar o Instagram? Agora se eu desmaiar, tudo bem. Não, desmaiou até agora, não vai desmaiar não, Dona Carmen. Aí a senhora volta pra dançar, viu? Onde é que eu vou? Vai por ali, ó. Pode levar o microfone junto. Nem tchum. Que descegada, né? Que isso, hein, gente? Gostei. Cadê a rede social? Vamos colocar na tela aí a rede social do Marcos Paulo. Da próxima vez você traz outros. Ah, a cobra agora ficou tranquila, né? Todo mundo pegou, então... Vamos trazer um burro adestrado pra deitar aqui, sair subir em cima dele e levantar com você. Acho legal. O burro? Lindo. Subo no burro, ele levanta. Faz tudo. Vamos. Tem que colocar capacete, essas coisas? Não precisa não. Tá vendo? Por que não trouxe o burro, gente? Quantos tipos de animais você tem? Ah, tenho muitos, tenho muitos. Hoje eu tenho 1.500 animais, ao todos. Ao todo, ao todo, ao todo. Agora, tenho várias espécies. Qual é o mais exótico de todos? Você fala assim, nossa, esse ninguém teria. Mas tem gente que tem. Meu, uma cobra dessa. É bem rara. Você tem que conversar com a cobra? Não, eu tenho... Ela dorme na... Ah, dorme aí junto. Ela fica na minha sala. Eu tenho alguns terrários em casa. Ela fica na minha sala de casa. Vai visitar o Marcos aqui, olha lá. Que cobra! Não, fica tranquila. Ela mora aqui. Acontece isso. O que mais? Ah, tem muito, muita coisa. Muito, muito. Deixa eu ver. Bota o Cazerão dele aí pra gente fuçar. Pra todo mundo curtir. Você quer pegar na cobra, Bruninho? Laysa. Quer? Chamar a Laysa pra vir também. Vai, quer mais? Deixa eu ver o que tem. Vitória, fica aí de boa, hein, Vitória. Olha lá, cacatua, coruja. Olha lá, lhama. Ai, coruja não é. Lhama também? Tenho também. Dá pra trazer lhama? Dá. Olha lá, o falcão. Olha o falcão, que lindo. Jabuti, cacatua. Tudo isso você comercializa? Tenho, tenho sim. Ai, meu Deus. O que mais sai? Assim, ó. O que você mais vende? Cacatua. Cacatua? É. E é caro pra manter, pra oficializar? Tipo, pegar o documento do bichinho? Não, não é caro, não é caro. Depende do animal, né? Ai, que bonita. Vitória. Eu queria te dar uma risada. E aí, gente? Ela riu, vocês não viram? Pô, Vitória. Pô, Vitória. Não ri, gente. Não quer falar, não. Tá séria, tá séria. Mas solta uma música aí pra ver se ela dança. Peraí que eu vou tentar fazer aqui, ó. Solta a música aí, DJ. Quem vem de fora vem chegando agora. Dança, Vitória. Dança. Dança, Vitória. Ih, ficou sério, ó. Tá vendo? Vai, Vitória. Essa era a hora, ó. Da cobra. Era pra você dançar, Santos. Ela não quer dançar, gente. Marcos. Paulo, muito obrigada, viu? Obrigado a você. E, ó, vamos desafiar no burro. No burro? Eu acho que... Por que o burro, hein? Ele é diferente, é uma cor bem bonita e ninguém se apresentou ainda um burro na televisão. Não parece um burro, ele parece um cavalo. Ele é bem diferente. Eu tenho ele no Instagram. Quer marcar o burro? Agora você quer dançar, né? Agora você quer dançar. Eu dou pra você o big close. Toda cena você não dança. Aí eu subo, você quer dançar agora. É isso mesmo. Ela não tá gostando, não. Ela mudou. Não, tudo bem. Ela sabe que eu tô brigando com ela, né? Tá falando que louco. Vem, Laysa, que Laysa quer pegar a cobra. Vem cá, Laysa. Literalmente. Quer também, Lika? Lika que tem pavor. Aí ela dança, viu, quando para? Do contra. Vem cá. A barata? Você quer pegar? A barata que ela quer pegar, né, gente? É que primeiro a gente põe a cobra pra ela não sair correndo, daí nós põe a barata agora. Ai, que bonita. Gente, fica muito bonito, né? Agora a barata. Olha a linguinha dela. Ai, ai, ai. Pega a baratinha. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Tá no... Só um pouquinho na mão, ela não faz nada, ela nem é gelada. Só a baratinha. A baratinha. Se ela desmaiar, gente, aí eu tenho culpa. Vocês ficam... Olha a mão dela. Bota a barata, vem. Fica aí, amiga. Fica aí, gente. Ah, não, 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 não. Fecha o... Ó. Aí você perde o medo. Você perde o medo, vai. Aproveitar, vamos aproveitar. Tem gente que tem fobia real, né? Barata. Ela pegou, ela cobra e na barata ela não vai. Ela esqueceu a cobra e tá comendo a barata. Mas tira rápido. Tá. Respira, vai. Tira a foto, gente, na hora. Não solta a mão, tá? Não solta, porque machuca a barata. Viu? Não aconteceu nada. Aí. Tremendo. Corajosa. Eu também tô nervosa por ela. Aí, que bonita. Não basta ser produtora, né? Videomaker. Tem que pegar na barata e na cobra. Pronto, pode tirar, gente. Tô suando também. A outra quer pegar, ponto. Ai, que pinteira. Abandonou o bar. Abandonou o bar, entendeu? Lagou o switch lá. Quem tá dirigindo lá? Peraí, só o cabelo, tá? Uhum. Desculpa. O Maurício tá aí. Quer pegar também na barata, Maurício? E a cobra? Vem. Meu Deus. Ai, que pinteira, gente. Qual que você quer? A barata ou a cobra? As duas que eu sou. Já sei. Você vai dançar, quem vem de fora. Bota a parte da música, que é da cobra subir, da cobra... Aí, vem da hora. Tem que dançar, Tati. Pode. Ai, meu Deus. Faz da cobra subir, Tati. Quem vem de fora. Vai, Tati, tá lindo. Bora, Vitória. Meu Deus. Dança, Vitória. Ai, tô suando, sabe? Tá bom. Ó. A mão delas. Caraca, a mão. Gostei de ver, gente. Vamos aplaudir esse povo corajoso, vai? Vai todo mundo muito corajoso. Toca assim, Vitória. Não. Abaixa a cabeça. Eu queria pegar em você. Não vai. Pegou. Tchau. Você quer pegar também? Não. Não, tchau. Vai embora, vai dirigir. Acho que já deu, né? Bom, rede social novamente. Muito obrigada. Traz o burrozinho que a gente vai subir nele. Combinado? Marcado. Pode trazer a coruja. Trazer também. Tá. Olha ali, gente. Rede social dele aí no ar. Deu um calorão, né? É um nervoso. Ó, que bacana. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. E até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau, galera. Quietinhas, ó. Tchau, amiga. Cadê? Fica aí, tipo... Ó, gente, que agonia. Tchau. Fala tchau, Vitória. Tchau. 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 Fala tchau. Tchau. Ó, vamos falar... A gente vai chamar o intervalo. Eu e você. Pode ser? Não, sem ficar. Tchau. Tô fazendo amizade com você, ó. Olha naquela câmera ali. Fala assim, ó. Papo em dia. Volta. Já. Tchau. Já. Daqui a pouco a gente volta, vai. Balança o corpo. Cheio de água.